E uma mulher confessou ter sufocado até a morte um bebê recém-nascido. Era o terceiro filho dela e a criança seria fruto de um relacionamento extraconjugal. Isso que eu falo. Na hora de fazer o fim, cara, faz em qualquer lado. Faz atrás da moita, faz em cima do sofá, faz no banco de trás do carro, faz dentro do guarda-roupa, faz em cima do fogão, faz atrás do muro. Mas na hora de assumir uma criança, um filho, que é o problema, né? Vamos ver. Esta foto foi tirada no momento em que uma funerária retirava o corpo do bebê da casa onde ele foi morto, em Sericita, na zona da Mata Mineira. A dona do imóvel acionou a PM. Essa senhora relatou aos militares que ao realizar a limpeza da referida casa, percebeu que havia um tapete enrolado na varanda, o qual exalava um forte odor. Quando os militares chegaram na residência e foram verificar o que se encontrava enrolado entre o tapete, constataram que ali se encontrava um corpo de um recém-nascido já em estado de decomposição. A mãe da criança foi presa neste posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-381, em Sabará, já na região metropolitana de Belo Horizonte, depois que a PM descobriu que um taxista levava a suspeita para a capital. Os militares conseguiram contato com militares lá da fração de Sabará, que interceptaram esse táxi já chegando em Belo Horizonte e realizaram a prisão em flagrante dessa jovem. Segundo a polícia, a mulher de 24 anos confessou o infanticídio e contou que matou o recém-nascido logo após o parto, em 2 de agosto, ou seja, há mais de um mês, e que desde então manteve o corpo em uma caixa de sapatos. Ela informou ainda que teve o bebê sozinha em casa e que a criança era fruto de um relacionamento extraconjugal e, por isso, havia escondido a gravidez da família. Essa jovem acabou por confessar que já tinha dois filhos e que não desejava esse terceiro filho, motivo pelo qual acabou asfixiando essa criança e ela vindo a obra. De acordo com a polícia, a mulher foi ouvida e liberada porque não houve flagrante. A investigação segue em andamento na Delegacia de Abre Campo, cidade vizinha a Sericita.